Por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos e se for por mim está desfeito Consultando o sentimento concluí que o casamento da gente chegou ao fim A vida há dois que eu pedia nunca imaginei que um dia fosse transformada assim Foi amargo que vivi aguentando até agora Mas agora eu decidi não dá mais eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões E esta também não vou Cansei de ser idiota e como paciência esgota a minha se esgotou Você se casou pensando que casamento enricava Eu me casei apostando que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro E você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz A perambular na rua A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma mala das pequenas E uma roupa de serviço De acordo a lei que ele ampara Um casal coisas separa O homem só leva isso Sela outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir o patrimônio Desta união mal vivida Não tem o mínimo interesse Se seu problema for esse Pode ficar sossegada Sem razão de ser sincero Por mais que eu sofra Não quero lhe prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto É melhor sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois E agora ou depois Eu decidi por nós Eu decidi por nós E agora ou depois Amém.